Olá, hoje é quarta-feira, 23 de agosto, e esse é o Informe CLDF, o boletim diário de notícias da TV Câmara Distrital. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, deputados aprovaram mudanças nas diretrizes orçamentárias deste ano. O objetivo foi adequar a queda da receita em cerca de R$ 2 bilhões por conta das desonerações dos combustíveis e das tarifas de energia elétrica aplicadas em 2022. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei que criou o programa Acolher Eles e Elas. A finalidade é dar auxílio financeiro de até um salário mínimo a crianças e adolescentes órfãos de feminicídio. O plenário também sediou uma audiência pública para debater ações de desocupação que vêm ocorrendo no Distrito Federal. O evento reuniu ainda militantes de movimentos sociais, integrantes do GDF e representantes do Ministério Público. O déficit habitacional em Brasília também foi debatido na sessão ordinária desta terça-feira. O deputado distrital Fábio Félix disse que cerca de 120 mil famílias sofrem com a falta de habitação no Distrito Federal. Já o deputado Welton Luiz, que é presidente da Câmara Legislativa, disse que tem intensificado os esforços junto ao governo para solucionar o problema. Uma sessão solene de iniciativa do deputado distrital Roberto Negreiros celebrou no plenário a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, evento de inclusão social que faz parte do calendário oficial do DF desde 2017. E a Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto de lei que autoriza o crematório e o sepultamento de animais domésticos em campas, que são túmulos ou sepulturas localizados em cemitérios públicos ou privados no Distrito Federal. Autoria do deputado Daniel Donizete. E vamos agora para a agenda de hoje, 23 de agosto. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne a partir das 10 horas da manhã na sala de comissões. Entre os projetos a serem votados estão um projeto de lei de autoria da deputada Deise Amarilho, que destina 5% da arrecadação de cada sorteio da Loteria do DF para financiar programas de combate à violência contra a mulher. A sessão ordinária no plenário começa às 3 horas da tarde, sob a presidência do deputado Welton Luiz. Já às 7 horas da noite, uma sessão solene no auditório homenageia os conselheiros de saúde do Distrito Federal. A iniciativa é do deputado Gabriel Magno. Esse foi o Informa CLDF, transmitido de segunda a sexta aqui na TV Câmara Distrital. Para mais informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o QR Code que aparece bem aqui na sua tela. Continue com a nossa programação no canal aberto 9.3 e nos canais a cabo 11 da NET Claro e 9 da Vivo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho